Pra ver cara de garota, né? Gabi, bola pra ela. Ih, o bloqueio pesado ali da Rachel Adams. É, a americana chegando inteiro, não é ideal ir pra cima dela, né? Ela chega sempre muito bem postada, é agressiva, vai lá dentro. Gabi tem que tentar trabalhar, que é uma característica dessa jogadora. Uma jogadora mais técnica, que não enfrenta o bloqueio. Aí, na realidade, ela foi pra cima da levantadora, né? O Gionovic. Tava fechando a paralela dela. Foi nem a Rachel Adams que bloqueou essa bola.